Como as folhas, como o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, em quanto tempo Vivo aqui, este momento Hoje é aqui, amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Este instante nunca é tarde Mal começou, eu já estou com saudade Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija, me aceita E deixa ser o que for Como as ondas com a maré Até onde não vai dar mais pé Este instante tal qual é Vivo aqui, seja o que Deus quiser Hoje é aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tenho outros planos E é tão fácil viver sonhando Enquanto isso a vida vai, vai passando Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Música Me abraça, me abraça Me abraça, me aceita Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for O que for O que for O que for Aplausos 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 Obrigado.